Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem vos fala aqui é Erivan Azevedo do canal Erivan Azevedo de História da Gente. Passando aqui pessoal para falar um pouco, né? Falar um pouco para vocês que nos acompanham de forma direta, de forma indireta. Falar um pouco para vocês também daqueles que estão inscritos, daqueles que não, que visualizam, que não acompanham o nosso canal. Falar um pouco do ano 2021, a expectativa para 2022, que o nosso canal é uma conta pequena, mas eu acredito que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá no nosso objetivo, que é de mil inscritos e 4 mil horas de visualização e exibição pública, né? Pessoal, o ano 2021 acabou ontem, né? Hoje já começa um novo ciclo, dia 1º de janeiro de 2022. O ano já, o dia reiniciou-se com muita chuva aqui no nosso estado, na nossa cidade. E dizer para vocês que, apesar da minha conta ser pequena, eu estou feliz, estou alegre, porque estamos com saúde, estamos na luta diária, diária, nas nossas atividades seculares também. O ano 2021 foi um ano surpreendente. Passamos por dificuldades, sim, veio a pandemia. Muitas pessoas perderam a saúde querida, outras não. Isso não foi o meu caso, minha família, graças a Deus, não foi afetada pela Covid. Apesar que fui limitada também pelas regras da OMS. Mas estamos aí, estou aí, saúde. Quero externar minha alegria também, expandir minha alegria. Dizer para todos vocês que vamos postar vídeos. Eu vou correr atrás, em 2022 a gente vai correr atrás de informações, coletar informações para trazer para vocês. E que em 2022 venham com, eu posso falar, com empercílios, que venham com barreiras, mas que estamos fortes para quebrar todas e receber todas esses empercílios. Sejamos fortes para que possamos enfrentar os próximos anos, os próximos 365 dias com saúde e com muitas batalhas. Peço para vocês que, ao se inscrever, fique a critério de vocês, mas se inscreveu, dê o joinha, deixe o like e compartilhe com os amigos, beleza?